Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma luta aqui no canal do Fênix Blade. Se você curte Turma do Chaves Luta Livre, então já mete o dedão no like, deixa aquele joinha e pra não perder nenhuma luta aqui do canal, clique no sininho e marque a opção todas, aí você fica sabendo toda vez que sai uma luta nova. E agora pessoal, bora pra luta! Salve, Liminha! É tudo estranho. O que foi? O que foi? O que é isso? Não tem uma regra. Regra, a regra é quem morreu, morreu, quem matou, matou. Tá. E assim lá? Vamos jogar Minecraft um dia? Não. N-A-O nunca! Eu ainda tô fazendo companhia, velho. Eu já disse que não sei. Ah, joga Roblox então. E a propósito, sua mãe não vai vir? Eu ainda tô fazendo companhia, velho. Ei, é sua tia! Como é que tá o jogo aí? Agora sim, vou te arrebentar as bochechas. Vai bater. Vai bater. Nossa, quando eu puder eu vou retribuir pra você de volta. Você vai me pagar. Ah, não acerto você agora, filho. Quer ver? Ó. Eu tô suave, porque eu faço com amor. Tá, tá, tá. Tá bom. Claramente em choques, né? A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. O dia ter sido pior. Parece que você viajou, né? Fala tua boca, burro! Ué, ué. Eu não consegui acompanhar. Ah, é? Então pega na minha balança. E você? Eu queria me chamar ovelha, não. Não me diga. De certa forma é assim, né? Mas é. Quando você tem, você não gasta. Que cheiro é esse, hein? Vai queimar alguma coisa. Queimou a gadeira, que é simples, né? É, o equipamento não serveu mesmo, não é? Por isso que às vezes cheira tão mal. Que é, eu faço com amor. Eu não consegui acompanhar. Agora sim eu vou te arrebentar as bochechas. Ah, é? Aí, então você direciona aí a sua reclamação com os dois, né? O pessoal tá reclamando aqui, né? A vida é dura. Sabe o que eu dou bastante? Dar e receber é um negócio na vida que eu acho que é um negócio mais complicado na história. E eu não vou te dar água. Ai, mamãezinha, eu não aguento mais. É, você te pediu. Eu não consegui acompanhar. Na verdade, eu ganhei, né? Sim, não seja besta. Essa luta vai ficando por aqui. Mas nós temos novos vídeos e vocês podem acompanhar. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.